Eu lembro que vocês estavam com saudade da UEFA Gimpas League Vocês lembram que a gente ganhou com o Bayern no nível mais fácil Então, olha a dificuldade ali embaixo Amador Vamos nessa, se a gente ganha esse Amador, a gente libera uma dificuldade mais difícil ainda A gente vai jogar agora com o Sevilla Ai, por que você vai jogar com o Sevilla, Matheus? Por quê? Bom, por causa do Sérgio Ramos Pra eu quebrar a perna, que vocês sabem muito bem, né? Que eu gosto de dar carrinho Eu acho, né? Se eu dei carrinho na UEFA Gimpas League passada UEFA Gimpas League passada Ah, gente, eu perdi o CapCult, agora eu tenho que baixar ele de novo Pra editar os vídeos Nossa, mas é ruim mesmo Então esse vídeo não vai ter edição Como não teve no final da UEFA Gimpas League passada Mas o final lá contra o PSG Que eu tava jogando com o Bayern Eu tava com preguiça mesmo Agora eu perdi o CapCult Eu vou ter que baixar ele de novo Mas não importa Vamos lá jogar o UCL Ai, eu embaracei todos os grupos, tá? Vamos nessa Ai, eu vou falar pouco, como eu falei na última também Porque eu tenho que jogar, né? Mano, como eu não tô acostumado com essas dificuldades Eu tô sentindo uma pressão a mais Nossa, agora é gol, né? Boa! Primeiro gol na dificuldade Eu não esqueci Boa, galera! No FIFA 23 Eu tentava jogar nesse modo na Copa do Mundo No modo Copa do Mundo eu não conseguia Era muito difícil pra mim Agora, né? Tava mais facinho Porque eu tô mais experiente, né? Nossa! Que isso? Golasso, moleque! Ué, 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 ué Ué, 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 ué A risada maléfica Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Que isso? Ah, que novidade, né? O bug, o famoso bug, né? Que apareceu na Champions League inteira lá Que eu tava gravando Desde as oitavas até o final Eu acho que eu fiquei até as quartas Eu gravei... Não sei, não sei E rapaz? E rapaz, Martínez? Arrisquei porque... Porque eu arrisquei mesmo Não quero nem saber E eu arrisco porque eu quero, moleque Eu arrisco porque eu quero O que eu achamos? Oxe, ele não tá aqui não Não me enganaram, né? Pô, me disseram que o rei do Sérgio Amos tava aqui Agora eu vou ter que jogar assim mesmo GG, moleque Vai, caramba, vai Vai, caramba, vai Espera aí, né? Soma Não precisa ativar o modo... O modo Noia Antigo, né? Porque hoje em dia o Noia tá uma bosta Também é jogo trava, né? Pô, seu Sebastião Calma aí Beleza, vou ter que jogar com... Com esse time aqui Com esse time ruim do caramba Do Sevilha Porque eu me enganei do Sérgio Ramos, né? Que ele não tá aqui Olha só que lag, né? Eu atravessei o campo todinho Porque eu pensei que nem tinha chegado na área Por causa desse lag Oh, meu Deus Termina logo, caramba Termina, juiz Aê Eita Aê 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 Se inscreve no canal, caramba Se inscreve no canal Se não Eu vou puxar teu pé à noite, hein? É Aê 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 Caramba, meu, eu pensei que eu já tinha terminado o vídeo, porque que... Que bosta, manê. Eu tava esperando, porque eu achei que tinha bugado, mano. Manê. Eu pensei que o vídeo já tava terminando, eu pensei que tinha bugado, porque aí eu já ia postar logo. Mano, o vídeo não acabou, não. Enfim, olha isso daí, tchau. Agora vai dar certo, né, graças a Deus. Pô, finaliza esse vídeo.